Depois de terem circulado notícias segundo as quais havia um surto de listeriose na África do Sul que já tirou a vida de no mínimo 180 pessoas e que é provocado por frangos e seus derivados, nomeadamente palones, salsichas, rachel e enchidos das marcas Enterprise e Rainbow Chicken, as autoridades moçambicanas confirmaram e decidiram esta segunda-feira barar as importações destes produtos. E ela causa a doença em pessoas e estas podem ir até a morte se forem contaminadas com esta bactéria. Nós, como autoridades moçambicanas, a primeira medida que adotámos foi suspender as importações destes produtos a que me referi a partir da África do Sul, das empresas Enterprise e Rainbow Chicken. Então, estes produtos não podem ser consumidos. O que nós fazemos neste momento é trabalhar com as empresas que importam para cessarem a importação, não terem o conhecimento apenas quando nos contactam para fazer as importações. As autoridades moçambicanas apelam ainda à comunidade a não aderir os produtos destas marcas para evitar danos maiores. Evitem o consumo destes produtos e também referir que só a sua conservação junto com produtos que também não carecem de cozimento antes do consumo, a transmissão pode ocorrer. Aquilo que se chama contaminação cruzada. O surto descoberto em derivados de frango das marcas Enterprise e Rainbow Chicken, que suspeita-se que tenha surgido há mais de três meses na África do Sul, tem como principais sintomas a diarreia, vómitos e febres. Esta doença ainda não fez vítimas no país. Contudo, tal como as importações, a comercialização de produtos que podem causá-la foi suspensa.